Meu nome é Álvaro, sou especialista em segurança da internet. Caso a rede social de vocês caia, eu fiz um vídeo e vou mostrar pra vocês como reativá-la de novo, tá ok? Pessoal, se a rede social de vocês caírem, vai lá no Play Store, tá? Vai no aplicativo ProtonVPN, tá ok? ProtonVPN, esse azulzinho ali. O meu já tá como abrir, mas vocês vão instalar, baixar, tá? Instalar. Aí faz o acesso com a conta Google e depois coloca no abrir, tá? Ele vai abrir, vai ter uma opção ali embaixo, ó, não conectado e desprotegido, tá ok? Vocês vão clicar nessa opção e vai ter conexão rápida ali, ó. Botão azul. Clicou no botão azul, ele vai fazer a conexão com o país lá da Holanda, Estados Unidos ou Japão. É um dos três que vai aparecer, tá? Pronto. Agora o IP que vai tá no celular de vocês é esse IP de fora do Brasil. E daí as redes sociais é pra funcionar normal, tá ok? Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe, pessoal.